Não é à toa que aqui na Chocolândia é a maior e melhor Páscoa do Brasil, olha só, encontrei o perfeito aqui pra mim, anti-TPM, olha que delícia! Verdade, você coloca chocolate e presenteia, mas olha Fernanda, é a maior e melhor Páscoa do Brasil, por quê? São 3 milhões de quilos de chocolate, 3 mil toneladas estão preparadas pra você. É isso mesmo. E preparamos ofertas também. Vou falar dessa oferta aqui, o Melkin ao leite da Harald, você comprou uma barra R$ 47,90, a partir da sexta só R$ 36,90, tá bom? Olha, tá valendo a pena. Isto vale também pro meio amargo e pro blend, lembrando que tem que ser no mínimo 6 barras de cada tipo, tá bom? Pode pagar tudo em 3 vezes em todos os cartões, Fernanda. Tem flocos de arroz também. Tem, verdade, não falamos, né? Olha, um pacote de 400 gramas, R$ 4,90, a partir do terceiro só R$ 4,29. Ai, fica uma delícia, aquele crocante. Verdade, pode pagar em 3 vezes em todos os cartões, aprovou o cartão da Chocolândia e tá em 4 vezes, tá? Agora vai passeando, tem muita coisa. Vamos lá, vamos mostrar a embalagem, viu? Olha só, tem muita embalagem. São mais de 2 mil tipos de embalagem, tá bom? E aberto 24 horas, Fernandinha. É isso mesmo, é Chocolândia. Vem pra cá que nós estamos esperando vocês, são 11 endereços, tá bom?